O assunto hoje, eu vou continuar um pouco o tema de prognóstico, por quê? Porque a gente vai... Eu acho que prognóstico é um tema muito interessante para praticar o ferramental que vocês aprenderam de predição, classificação na parte de aprendizagem de imagem. Então, a ideia é que vocês assistam meus vídeos para aprender a parte técnica do que é uma regressão, o que é a construção de uma árvore de decisão, o que é cada uma daquelas técnicas, e que aqui na sala a gente possa pensar como essas coisas vão ser usadas ou vão ser adotadas na área de saúde. Uma das áreas que é bastante usada é no suporte à decisão, certo? E por mais que tenham sistemas que ajudem a predizer se a pessoa está com câncer, se a pessoa está com outras coisas, esses programas na prática, até onde eu sei, ainda são pouco usados no chão de fábrica. Eles são usados, provavelmente, no contexto de imagem, eles são bastante usados. A Letícia pode falar, tá certo? Mas fora desse contexto, quando se trata de diagnosticar uma pessoa que está ali chegando, eu acho que nenhum de vocês presenciou um negócio que o médico faz umas perguntas, insere no programa e o programa vai dar algum tipo de... Porém, a parte de prognóstico é uma parte que tem coisas, tem um ferramental que eu vou mostrar, que ele tem sido usado no chão de fábrica, pelos médicos em algumas situações. Então, eu acho que é um cenário interessante. Casado com isso, eu trouxe a... Eu estou trazendo hoje uma ideia que a gente vem trabalhando de usar dados sintéticos, e aí entra o sintéticos, né? Por que a gente está usando dados sintéticos? Bom, a gente ficou discutindo a preocupação de que a gente quer usar dados que sejam próximos ao mundo real, certo? Mas a gente sempre cai no velho problema do comitê de ética, da questão ética, a gente não pode sair pegando o dado real e usando, né? Tem algumas bases públicas, só que elas exigem que você faça um curso, não sei o que, tá, tá, tá. Então, não tinha nada muito hands-on direto para a gente poder usar. E os dados sintéticos, eles têm crescido na área de saúde, porque eles permitem que a gente... Crie sinteticamente pacientes baseados em dados... Na verdade, um dia eu acho que a Paula até podia falar disso, né? Seria legal também um dia falar sobre isso, né? Porque você vai ter algoritmos que vão aprender sobre como os dados se comportam, baseados em dados reais, e a partir desse aprendizado eles vão sintetizar dados fictícios. E aí você tem um conjunto de dados que não é ninguém real, então você não vai ter nenhum problema de ética, tá certo? Mas que você pode praticar com isso. É claro que a gente ainda está no jardim da infância dos dados sintéticos, certo? Então não esperem muito, eles não vão resolver todos os problemas, tá? Mas é uma área que eu acho que vai ter um crescimento. O Sintera é um sistema que tem feito bastante sucesso, você vai ver várias referências, inclusive tem coisa que a FDA está usando do Sintera. É um sistema nessa direção. Então, o que é o Sintera? O Sintera, ele sintetiza dados de populações com foco em saúde. Então a ideia do Sintera é, por exemplo, ah, eu posso sintetizar todo o processo de uma pessoa durante X anos, processo de saúde, consultas que ele fez, visita ao hospital, intervenções, etc, etc. Então, o Sintera é isso, certo? Aí tem, para quem quiser depois, tem a página do projeto principal, que é esse mito.org aí. Nessa página, eles mostram principalmente o Sintera MES, que é um projeto novo, que eles geraram um milhão de registros e deixaram disponíveis para quem quiser, tá? E depois tem o projeto deles no GitHub. Nesse projeto do GitHub tem um manualzinho do Sintera, né? Tem uma coisa que vocês vão usar hoje, que é esse Data Dictionary aqui, que é o dicionário de dados, dos dados que ele gera. Tá certo? Bom. Ok. Então, a gente vai começar a dar uma olhada no Sintera. Eu vou dar uma visão geral para vocês do Sintera, certo? Vocês podem acompanhar aí nas máquinas de vocês. Mas, a gente vai trabalhar com o subconjunto do Sintera, certo? Que é o subconjunto que a gente vai trabalhar hoje. Porque ele é muito complexo. E eu não quero que vocês percam tempo na complexidade, tá? Então, a gente vai começar dando uma explorada no Sintera. Aí vocês vão me acompanhar, certo? Aí na máquina de vocês. É, vocês podem sentar em dupla se quiser, tá? Então, o que vocês vão me acompanhar aí no Sintera? É, vocês vão fazer o seguinte. Eu esqueci de colocar aí para vocês, mas vocês vão entrar nesse endereço aí, para quem chegou depois, tá certo? Era para ser na página da disciplina, mas eu tive alguns problemas de processo aí, eu não consegui botar lá. Aí, é, github.com barra santanque barra labtolearn, certo? Bom, por enquanto, a gente só vai dar uma explorada no seguinte, o Sintera, eu não vou ensinar vocês a usar o Sintera. A gente vai usar o conjunto de dados que já foi produzido nele, certo? Então, vocês vão entrar na pasta data, tá? E dentro da pasta data, vocês vão procurar uma pasta que tem escrito Sintera. E aí vocês vão ver três pastas que foram criadas pelo Sintera, tá? A primeira chamada Base, é uma pasta onde vocês vão explorar algumas coisas. sobre o Sintera. E as outras duas, a gente vai usar no operacional. Todo mundo chegou aí. Aí eu vou entrar na pasta Base agora. Tá? A pasta Base, ela tem um conjunto de dados que foi gerado pelo Sintera, certo? Bom, na pasta Metadata, ela vai mostrar uma espécie de, é um arquivo JSON, JSON, na verdade, não sei se todo mundo sabe o que é JSON, mas é um arquivo que mostra os dados gerais sobre o que foi gerado, tá certo? Então, ele mostra que nessa população que eu gerei, tá certo? Ele gerou 11 indivíduos, certo? 10 anos de vida de 11 indivíduos, certo? E, é, o estado que ele gerou é de Massachusetts. Então, o Sintera, ele tem esse negócio que é interessante, que é o seguinte, eu posso dar um foco numa cidade ou num país específico. É claro que ele não gera de qualquer um. Ele tem uma lista lá de alguns que ele já tem um, ele já foi preparado, treinado, pra gerar daquela região. e aí ele gera, tá certo? É, bom, e aí aqui tem outros dados técnicos que eu não vou entrar em detalhes, certo? Daí, é, tem essa pasta CSV e essa pasta text, e a, e a, e a, e a FHI e a RP eu já vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos entrar na pasta text, certo? Na pasta text, essa pasta, ela tem pacientes num formato que é só pra você, é, não, 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 ele não é formato de processamento, ele é só um formato pra uma pessoa explorar e ler. Cada arquivo desse é um paciente, certo? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, Adam631, certo? então ele traz uma ficha corrida do Adam, tá vendo? Então aqui, basicamente, você pode ver tudo que o Sintea pode te dar sobre esse paciente, tá certo? É, então, é, ele primeiro dá uma ficha do que ele chama de dados demográficos, né, depois ele fala se o cara tem alergias, ele, é, faz registros, e aí você vai ver que todos os registros dele tem, time stamp, né, dizendo quais foram os medicamentos que, é, ele tomou, aqui ele tem o Conditions, o Conditions, ele vai registrar, é, quais foram, é, é, qualquer, qualquer coisa que possa ser caracterizada como uma certa condição do paciente, tá certo? Seja algum tipo de sintoma, seja algum tipo de doença diagnosticada, ou até mesmo dados sociais, porque isso pode interessar, até se você, por exemplo, for tentar analisar, é, por exemplo, se questões sociais, interferem com questões de saúde, né, então, por exemplo, é, ele mostra que nesse período X o cara estava empregado, tá, o que que interessa em dados de saúde saber se o cara está empregado, quem pode me dizer? Você está empregado, você pode ter, com melhores condições de saúde, com pessoas empregadas, que estão, realmente, sem, receber um salário, sei lá, não tem condições para, ter uma alimentação saudável, ou seja, o sistema de saúde, exatamente, então, emprego pode ser um fator, né, então, o sistema considera isso, tá certo? Ele considera, por exemplo, hábitos, né, o cara tomava álcool, certo? É, e aí ele bota unhealthy, tá, que é um healthy no sentido de que, ele, é uma categorização aqui que ele usa, que é acima do que uma pessoa, deveria tomar de álcool, tá certo? É, estresse, mas, ele, ele registra aqui, por exemplo, lá, o cara teve um, um ataque cardíaco, ele vai registrar aqui, tá certo? O cara teve uma medição de hipertensão, ele vai registrar aqui, tá? Tem essa parte de plano de saúde, que no trabalho de hoje, a gente vai ignorar isso, porque isso é importante também, mas, eu não quero ter muitas variáveis, muita coisa envolvida, senão vocês vão ficar loucos, tá certo? É, tem essa parte de reports aqui, o reports, é, ele vai ter lá, várias, vários registros, né, de, de, ureia, creatinia, você fez um exame, né, qual foi o resultado daquele exame, né, então ele vai trazer aqui no reports, tá vendo? Leucócitos, não sei o que, tá, aí tá tudo aqui, reports, observações, tá, essas observações, são coisas, muitas vezes, menos formal, né, por exemplo, sei lá, é, é, é quase como um texto, né, no último ano, ele tem tido, medo, do seu parceiro, ex-parceiro, ex-parceiro, não, então você tem perguntas e respostas, né, você se sente fisicamente, emocionamente seguro, né, correntemente, né, então aí, aqui ele vai tendo, esses registros também, né, de observações que são feitas, ele registra observações também, tem umas coisas que aqui nesse relatório é diferente como os dados estão armazenados, que às vezes pode ter até duplicação em relação a outras coisas, né, por exemplo, aqui ele está registrando medições, né, de urina, de não sei o que, tal, 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 então está aqui, mas lembrando que isso aqui é só para vocês terem uma ideia, vocês não vão puxar dados daqui, porque esse formato vocês estão vendo que ele está péssimo para ser processado, tá certo, porque é um texto, né, então, aqui é só para vocês entenderem tudo o que ele gera de um paciente, só para você ter uma ideia do tamanho do negócio, tá certo, aí depois tem procedimentos que o cara passou, né, imunizações, então se ele tomou vacinas, tá certo, esse Sintela foi usado recentemente pela FDA em algumas coisas relacionadas a COVID, eles fizeram um modo especial de COVID, tá, é, encontros, é, encontros, é uma coisa que vai, vai ser importante para a gente, tá certo, porque encontro não é só, encontro pode ser porque ele foi para o médico, tá certo, mas encontro pode ser porque ele bateu na emergência, tá certo, apareceu lá na emergência tendo um ataque cardíaco, por exemplo, isso vai ser um encontro, tá, e estudos de imagem que a gente também não vai mexer aqui, até porque eu nem sei como funciona esse módulo, e imagem é a praia da Letícia, vocês vão aprender isso lá na frente, então isso aqui é para vocês terem uma ideia do tanto de coisas que ele gera sobre um paciente, ele gera tudo isso, aí você pergunta, é esse tipo de dado que eu vou trabalhar? Não, não é esse tipo de dado que você vai trabalhar, o que você vai trabalhar, está na pasta CSV, certo, é, CSV, eu acho que a gente já falou em alguma aula anterior, é comma separated values, são arquivos, separados por vírgula, onde cada registro é uma linha, e os campos são separados por vírgula, né, então, aqui, por exemplo, eu tenho pacientes, certo, então esse é um arquivo, o, o, o GitHub mostra de uma forma, bem, bem tranquila na forma de uma tabela, tá certo, mas se você quiser ver como esse arquivo é mesmo por dentro, se você clicar em RAW, você vai ver ele na forma que ele é, tá certo, ele vai aparecer lá, com as vírgulazinhas, etc, etc, como ele está ali, então, esse arquivo aqui, o que ele tem, o arquivo de pacientes, em cada linha, ele tem um paciente, certo, e obviamente, tudo desse paciente é sintético, tá certo, ele tem um identificador único, esse numerão grande aqui, é um identificador único dele, data de nascimento, data de morte, então, quando não tem data de morte, significa o seguinte, esse é um recorte de 10 anos, certo, se não tem data de morte, significa que dentro desse período de recorte de 10 anos, ele não morreu, tá certo, ele não morreu, tá, aí ele tem aqui as características, o primeiro nome, o último nome, tem coisa que vocês, né, endereço, tá certo, até localização geográfica, você acha que localização geográfica serve alguma coisa para fazer pressão de saúde? Para quê? Fala aí, Certo, condições de higiene, né, água poluída, água, pode ser uma coisa, né, onde o cara mora, pode ter, pode ser uma região que não tem tratamento de água, por exemplo, e pode ter um problema. O que mais? Esgoto, mas tem uma outra coisa que recentemente foi muito importante. Barragem. Hã? Barragem cai. Barragem cai. É, essa aí, não tem como fazer prognóstico. Você pode estar no centro urbano, porque tem mais acesso, a saúde, é importante no centro urbano, que ele vai passar, você tem acesso à saúde. Certo, acesso à saúde é importante também, aonde eu moro e o acesso que eu tenho, o tempo. O que mais? Poluição, 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 tem um que eu achei que ia sair de cara, assim, alguém ia falar, diga? Água. Hã? Quantidade de água, está ligado à água potável, etc. Ninguém pensou em doenças infectocontagiosas, como a COVID? Então, você, a localização da pessoa pode ser importante para monitorar, por exemplo, uma doença que está se espalhando, né? Se é um foco daquela doença, né? É, não só coisas como COVID, mas agora a COVID está saindo de moda, está entrando na moda, DEMI, chikungunya e zika vírus, eles estão voltando aí, com toda a energia. E eles também são muito ligados à localização geográfica, porque na verdade, apesar de ser picado de mosquito, o mosquito tem que ir de uma pessoa para outra, né? E o mosquito tem uma distância que ele consegue ir, né? Que ele vai, assim, então, você vai ter zonas que vão ter ali, é, zika, chikungunya. Então, tudo isso é importante, tá certo? Bom, é, para vocês entenderem o que tem cada um desses arquivos, arquivos, é, eu coloquei um link, que é o link para o wiki, lá, né? No link do wiki, lá do, do Sinter, né? E, aqui no slide, eu tenho um link aqui, que eu coloquei, que é para o CVS Dictionary, certo? Então, se vocês vierem no CVS Dictionary, ele vai dizer todos os arquivos que ele gerou, e o que é que tem em cada um desses arquivos, por exemplo, a gente acabou de ver Patients, tá vendo? Então, aqui ele vai mostrar para vocês em detalhes, o que tem cada um desses arquivos aí, por exemplo, o que tem no arquivo Patients, está vendo? Tudo organizadozinho, tá? É, para a gente, vão interessar três arquivos, está certo? esse Patients, tem um arquivo, que é o arquivo de Encounter, tá? Então, vocês podem olhar esse arquivo de Encounter também, que vão ser os encontros, está certo? Então, como eu falei para vocês, por exemplo, Emergência, né? Eu entrei lá, eu fiz um atendimento de emergência, pode ser um encontro, está certo? É, várias coisas vão ser definidas por esses encontros aí, porque se você pensar do ponto de vista de, por exemplo, o nosso, o nosso cenário, nessa aula, geralmente são instituições como hospitais, por quê? Porque, por que que o prognóstico vai ser importante no hospital? Na quinta-feira, a gente vai ter uma, uma palestra, da Juliana, e aí vocês vão poder fazer várias perguntas relacionadas à saúde para ela, mas, geralmente, quando a gente usa ferramentas de prognóstico, a gente está querendo fazer previsões, por exemplo, de um cara que está internado, de um cara que está na UTI, ou de um cara que está em algum lugar, então, do ponto de vista da instrução de saúde, o encontro, ele é importante, porque é, eu posso imaginar que o encontro é o momento que o cara apareceu lá na minha emergência, né, tendo um ataque cardíaco, alguma coisa, e, sei lá, vai para o interior, seja lá o que for, e, e eu quero, então, prever, né, qual o prognóstico desse cara sair de lá, ou, etc, etc. E, além disso, existe o que a gente chama de condição, condição, eu vou mostrar para vocês, que ela tem um detalhamento maior, é, do que que está acontecendo com aquela pessoa, na hora que ela teve encontro, então, a palavra, a tabela de condition, ela se conecta de encontro, na hora que o cara apareceu lá na emergência, uma certa situação, o condition, ele vai detalhar vários aspectos da condição daquela pessoa, que vão ser importantes para mim avaliar, em que situação aquela pessoa chegou naquele lugar, então, cada paciente pode ter vários encontros, cada paciente pode ter várias condições, agora, cada condição, só vai estar ligada a um encontro, certo? Só vai estar ligada a um encontro. Bom, então, agora, a gente vai, começar a explorar esse problema, do ponto de vista do código, por quê? Porque, eu vou lançar um desafio para vocês, mas, para isso, vocês vão ter que pensar um pouquinho comigo, sobre como processar algumas coisas, então, para fazer isso, vocês agora vão entrar no binder, está certo? O que é o binder? Talvez, em algum vídeo, eu tenha mostrado isso, certo? Mas, aqui, eu vou apresentar, de uma forma geral, como um ambiente mágico, onde as coisas vão acontecer, mas, bom, em linhas gerais, o que vocês vão fazer, é o seguinte, o que vocês estão vendo, aqui na frente de vocês, é uma coisa bem estranha, mas, na verdade, ela é estranha, porque o binder, ultimamente, tem dado umas instabilidades, aí, e eu tenho tido problemas, está certo? Então, a questão é a seguinte, o que vocês vão fazer? O binder é uma plataforma, que vai executar, um sistema, remotamente, esse sistema, é um notebook, eu acho que a Paula, já chegou a mostrar, alguma coisa de notebook, rapidamente, eu devia ter feito, vocês assistirem, um vídeo de notebook, eu esqueci, mas, ele vai rodar, remotamente, esse notebook, está certo? Para fazer isso, vocês podem pegar, por exemplo, última versão disponível, e tentar rodar, esse cara aqui, tenta rodar, esse primeiro cara aqui, está certo? Se ele der, algum problema, ele não deveria, até o ano passado, isso sempre funcionava, mas, se ele der, algum problema, vocês escolhem, aleatoriamente, um desses quatro, eu digo aleatoriamente, que se todo mundo, for no mesmo, aquele cara, vai dar problema, então, tentem aleatoriamente, para ver se a gente, tem uma distribuição, igual, tentem abrir, um desses quatro, aqui, está certo? Aí, se vocês abrirem, um desses quatro, se um deles, não funcionar, tenta o outro, está certo? ele deveria, abrir, um notebook, está certo? Eu vou falar, para vocês hoje, muito rapidamente, o que é um notebook, está certo? É, mas, vai ter um vídeo, depois, para quem quiser aprofundar, está certo? Para olhar esses detalhes, só que, na verdade, na tarefa, que eu vou passar, para vocês, vocês podem decidir, continuar fazendo ela, no notebook, ou podem usar o Orange, só que hoje, aqui na sala, a gente não vai usar o Orange, porque a gente vai fazer, só um debate, em cima dos dados, está certo? Então, é, ele vai demorar, um pouquinho, né, às vezes demora, está demorando, de vocês aí? Está, a vida é isso aí, gente, a vida é injusta, é a lição, da aula de hoje, tá? Prognóstico, desse servidor, está meio ruim, parece que ele, antigamente, ele era tira e queda, só que hoje em dia, ele está nessa aí, né? Bom, como eu sou o professor, eu tenho uma versão local, do negócio, e eu vou rodar localmente, enquanto vocês esperam aí, está certo? Ah, o meu abriu aqui, ó, viu? Eu, 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 eu apelei, eu dei carteirada aqui, eu apelei para a autoridade, ele abriu, ficou com medo, ele abriu aqui, vocês vão entrar, quem conseguir, né? Vai entrar na pasta, SQL, daqui a pouco eu vou explicar porquê, tá? Na verdade, eu não devia ter usado a SQL, mas na pressa, é a coisa que eu tinha mais a mão, então vai ser a SQL, e aí, dentro da pasta, se interra, certo? E aí, dentro da pasta, se interra, vocês vão abrir, esse notebook, tá? Esse notebook, bom, é, então, nesse notebook, vocês vão encontrar um conjunto de instruções, que vai extrair dados, daqueles pacientes sintéticos, tá certo? E vai permitir que vocês façam algumas coisas com eles, nesse caso, ao invés de pegar aquele que eu mostrei para vocês, aquele que eu mostrei para vocês, só tinha 10, tem uma outra pasta que tem mil, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com essa outra pasta que tem mil, tá? Na verdade, até podia ter gerado 10 mil, é porque o GitHub, ele começou a me dar umas encrencas, porque os meus arquivos estavam muito grandes, tá? Mas, vamos lá. Então, bom, primeira pergunta, quem não sabe o que é notebook? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Cadê a Emília? A Emília que é a doutora, cadê? Cadê? Não veio hoje? Não? Puxa, a gente estava precisando dela, está aí? Você sabe o que é notebook? Uoooo! Aí, 1 a 0, 1 a 0, ela sabe o que é notebook. Agora, eu quero ver se vocês sabem as coisas da medicina aí agora. Sabe o que é notebook. Agora, a segunda pergunta, você sabe o que é SQL? Não. Hã? Hã? Não sabe. Tudo bem, não tem problema. Vai entender em linhas gerais hoje. Tá certo? Mas, só vê o que é notebook já é um grande avanço. Tá vendo? O pessoal da medicina anda ensinando umas coisas avançadas. Bom, então, aqui, basicamente, a gente tem um notebook, só que esse notebook, ele está customizado. Ele está customizado para quê? para pegar os arquivos CSV e jogar dentro de um banco de dados. Eu acho que todos vocês já fizeram essa disciplina de banco de dados. Tá certo? Apenas uma explicação rápida. Emília, SQL é uma linguagem que é usada para acessar banco de dados. A gente consegue construir expressões que até são fáceis de ler, na verdade. Tá certo? Essa aqui não vai ser uma aula de SQL. Isso aqui é só um bate-bola para a gente ver como a gente trabalharia com esses dados. Porque depois eu vou lançar o desafio de vocês trazerem para a gente questões sobre como trabalhar esses dados. Então, vamos lá. Na primeira parte aqui, vocês estão vendo, vocês podem, se quiser, e é até importante, não deixar o notebook muito tempo parado. Porque esse binder aí, se ele ficar um tempo inativo, ele cai. Certo? Você tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, vocês podem dar o run nessa primeira instrução que basicamente vai carregar um banco de dados. Que é o H2. O que essa segunda instrução faz? Essa segunda instrução, ela vai pegar três arquivos CSV que foram gerados lá no Sintero e vai colocar em três tabelas. Certo? Então, basicamente, depois vocês podem estudar a instrução, basicamente ele vai dar um comando a sketch chamado create table, vai criar a tabela, vai puxar os campos do arquivo CSV e vai enfiar dentro da tabela. Certo? Então, se você der um play aqui agora, um run, eu recomendo que vocês façam isso, porque ele leva um tempinho, ele vai carregar os caras. Pô, ele já fez rápido, hein? Eu fiquei impressionado agora, hein? É, tá vendo? É mais rápido do que você fizer na sua máquina local. Não, é provável que sim, porque tudo está acontecendo lá no servidor, aí a gente só está vendo o resultado, né? É, ok, bacana. Então, ele carregou três tabelas. Que tabelas são essas? Pacientes, são essas três tabelas aqui, ó, gente. Pacientes, só que ele usa no plural, tá? Então, pacientes, encontros e condições. Ele carregou essas três tabelas. Tem alguns campos que, né? Que, na verdade, aí eu carreguei tudo. Mas tem campo que não interessa que eu não botei aqui, tá? Então, é, ok. Aqui é um exemplo de como você listaria pacientes. Só para você dar uma olhada no jeitão. Eu dei um select, eu escolhi os campos. É importante que a data, vocês usem essa forma de apresentar a data para a data sair bonitinha, tá? from patients. O limite cinco é para ele mostrar só os cinco primeiros. Tá certo? Mas você pode, se quiser, ver mais. É só para não ficar a tela poluída de coisa. Aí você já dá uma ideia das coisas que você consegue ver do paciente, né? Então, você consegue ver os aides deles, consegue ver a data de nascimento, a data de morte, e consegue ver quantos dias de vida esse paciente teve. por exemplo, se ele morreu. Certo? Tudo bem? Agora, eu vou começar a fazer algumas operações simples nessa tabela para a gente começar a se questionar o seguinte. Comece a pensar comigo. Eu quero fazer um tipo de prognóstico desses pacientes. Certo? e esse prognóstico é, eu quero fazer um prognóstico se esse cara vai morrer. Certo? Tem várias perguntas que eu vou deixar no ar e que vocês vão responder. Por exemplo, que pergunta seria? Eu quero saber se esse paciente vai morrer. Quais são as perguntas que vocês fariam sobre isso? Paraná? Só. Paraná? 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 Quando? Quando? Não, vai curar primeiro, né? Vai morrer, mas quando? Essa é a primeira pergunta. Quando é que teve que morrer? Né? Então, tem várias questões e eu vou arrepender para vocês exatamente no centro do problema do prognóstico. Porque eu vou mostrar que os brasileiros se preocupam com isso. Se você quer fazer um prognóstico, tá certo? Uma das questões que você vai se perguntar é não é só se vai morrer ou se não vai. Se vai morrer, todo mundo vai morrer. Então, a resposta para o prognóstico de você vai morrer é sim, sempre, né? Vai valer para todo mundo. Certo? A questão é quando, tá? E o quando é um parâmetro importante quando você fala de prognóstico. Não é só se vai morrer ou não, mas quando você vai morrer. Certo? Note, nem todo prognóstico é de morte, tá gente? Tem prognóstico de várias coisas. Por exemplo, eu posso ter um prognóstico se eu vou me recuperar, eu posso ter um prognóstico se eu vou ter um problema no coração decorrente de uma doença que eu tive. Na COVID, o prognóstico que era muito buscado é se ele vai ter necessidade de intubação ou não. Então, o paciente entra e aí o médico quer saber qual a chance de ele precisar de uma intubação. Porque eu mando ele para casa ou não? Então, o prognóstico com relação à necessidade de intubação. Sim, exato. Então, prognóstico pode ser um monte de coisa. Só que nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo algumas simplificações porque eu não quero dar um problema muito aberto para vocês. Então, aqui a gente está interessado em prognóstico de morte. esse cara vai morrer. Certo? Bom. Tá. Já que eu estou pensando nisso, vamos começar a olhar um pouco esses dados nossos aqui. Aqui é uma provocação porque daqui a pouco eu vou soltar para vocês montarem uma proposta de modelo. por exemplo, deixa eu olhar quantos pacientes morreram ao todo. Tá? Então, para eu saber quantos pacientes morreram é todo mundo que tem data de morte. Morreu. Certo? 174. Na verdade, se a gente quiser fazer um negócio para valer de aprendizagem marginal, isso é pouco. Tá? É quase nada. É que eu queria ter colocado 10 mil aí. Eu vou tentar depois ver se eu coloco 10 mil para vocês e aí a gente vai ter um número maior aí. Vai ter pelo menos uns mil e tantos mortos. Certo? Mas tudo bem. Vai servir para o exercício de hoje. Tá? Tá? Então, esse comando aqui, se alguém tiver dúvida do que está escrito em SQL, pode me perguntar. Mas não é tão importante o SQL. É só importante entender como é que eu estou manipulando a tabela. Tá certo? Então, basicamente, para saber quantos morreram, eu estou contando quantas pessoas não têm uma data de morte. Tá? Depois, eu posso pensar o seguinte. Dado um século de vida, certo? Eu queria dar uma olhada nos encontros que esse cara teve. Para olhar o jeitão da tabela. Então, eu vou pegar. Eu vou mostrar o ID, tá certo? a data, a classe do encontro e a descrição. Na verdade, isso está meio aleatório. Se eu quiser olhar por ordem de indivíduo, eu posso acrescentar aqui embaixo um order by ID, por exemplo. Aí ele vai mostrar por ordem de indivíduo. tá certo? É, eu coloquei aqui, então, eu só peguei alguns campos só para vocês verem o jeitão do negócio. Não são todos os campos. Então, por exemplo, ele mostra o ID do indivíduo quando o encontro começou, eu não coloquei quando o encontro terminou, porque eu fiquei observando que a data do término em geral, ou sempre, é igual a do início. Eu não sei se isso é um bug ou se tem alguma coisa que eu não entendi. Tá certo? Então, eu basicamente fiquei na data de quando o encontro aconteceu. Certo? Aí depois, ele tem o que ele chama de classe do encontro. Tá certo? A classe do encontro pode ser, ah, é só uma, eu só estou fazendo uma verificação da saúde do cidadão. Ou ele foi para o ambulatório. Out patient é quando ele recebe, ele faz algum tipo de encontro que é fora de um hospital, fora de alguma coisa, né? É num, num, num consultório, num lugar que não está dentro de uma, de um hospital, de uma coisa assim. Certo? E tem um tipo que não está aparecendo aqui, mas que é emergency. Emergency é quando o cara recebe um atendimento de emergência. Tá certo? bom, então, vamos dar uma olhada agora nos atendimentos de emergência. Nessa base de mil pessoas, eu quero saber, por exemplo, se eu tiver de olho só na categoria emergência. Ah, tira o stroke aqui, gente. Eu saí tirando, eu esqueci desse aqui. Tira o stroke aqui, tá? Deixa só, cardíacal rest e miocardial infarction. Então, eu quero saber, vamos lá, aí aqui eu estou fazendo um exercício com vocês, tá certo? Vamos lá. Quem consegue interpretar para mim essa, essa, essa sentença? Vamos lá. Fala. Exato. Então, quantos pacientes estiveram na emergência com esses dois possíveis diagnósticos? Cardiacal rest e miocardial infarction. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a Emília que eu não tive tempo de verificar. a Emília não é de SQL. Emília, uma pergunta médica. A diferença entre cardiac arrest e miocardial infarction. Eu fiquei na dúvida se é porque miocardial infarction nem sempre para o coração, seria isso? Porque eles têm códigos diferentes, então eles não são sinônimos. Hã? uma ideia nesse entendimento. Hã? Tem. A diferença é, não se quer é? é o quadro que pode não ter uma latex de batalinha. O quadro é o quadro que não tem para lá para fazer a onda. E a resta é o quadro mesmo. Tudo bem Quando eu criei esse exemplo Eu criei pensando que eles eram sinônimos Aí na hora que eu desenvolvi o exemplo Eu vi que eles não são Porque eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu vi isso E é o que ela estava falando Um infarto nem sempre leva a uma parada Então eles estão correlacionados Mas eles não são a mesma coisa Fala Só um detalhe Na verdade Se eu quiser saber o número de pessoas Aqui é o número de ocorrências Então está escrito errado Não é o número de pacientes É o número de visitas de pacientes Se eu quiser saber o número de pacientes Eu posso colocar um distinct Aqui dentro do count Tá Se eu colocar um distinct Aqui dentro do count Aí ele vai ver Ele não conta duas vezes a mesma pessoa Hã? Hã? São cinco de vez Cinco de vez É Então Somente Cinco deles Estiveram duas vezes Aqui ó Eu tenho O número de pacientes Que visitaram a emergência Esse está corretamente Com o distinct Tá certo? Tá certo? Depois Aqui eu tenho uma pergunta do seguinte Aqui Olha só Uma coisa importante Nesse aqui que é diferente Tá certo? Eu quero Pegar A última vez Que a pessoa Esteve na emergência Certo? Então vamos lá Eu peguei O paciente Tá certo? Filtrei Somente aqueles Que foram Para emergência Agrupei Para o paciente Na hora que eu agrupei Para o paciente Eu só vou pegar Um registro Para o paciente Certo? E aí eu peguei O max start Quer dizer Que eu peguei A última data Naquele grupo Do paciente Que eles Esteem na emergência Então Isso aqui São Os pacientes A última vez Que o paciente Esteja Na emergência Tá? Então Ele na verdade Não mostrou nada Por quê? Porque eu criei Uma view Todo mundo sabe O que é uma view? É uma espécie De tabela Intermediária Temporária Que você vai criar Uma projeção Da tabela original Então eu criei Uma view Que eu chamei De emergência Que tem Apenas pacientes Que estiveram Na emergência Certo? E a última vez A última visita Só De cada paciente Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta Ela carrega Na verdade É o seguinte Esse banco de dados Por uma questão De desempenho Ele está rodando Todo na memória Esse é um banco de dados Especial de memória Por isso também Que está muito rápido Tá certo? Se for um banco de dados Disco A view vai pro disco Ela não fica na rama Tá? Ela vai pro disco Agora Agora tem dois tipos de view Mas aí é na aula de SQL Tem a view Que tem autoatualização E a view Que não tem autoatualização Tem uma view Que na hora que você cria Ela congela naquilo ali E não muda mais Ela Em termos de desempenho Ela é mais eficiente Porque ele não vai mexer mais ali Tem a outra view Que se você mexer Na tabela original Ele atualiza a view Entendeu? Aí a view fica sempre consistente Tá? Mas isso aqui é outro Tudo bem? Mas se o banco de dados Se vier em disco Geralmente a view está no disco Mas eu poderia ter criado uma Porque não teria uma tabela Eu poderia ter criado uma tabela E se não Eu poderia ter criado uma tabela Mas eu estaria fazendo Um uso indevido Da criação de tabela Tá certo? Porque a view Ela tem o exato papel De fazer isso Que eu estou fazendo aqui Ela materializa Uma certa percepção Dos meus dados Eu posso fazer um client table E jogar esse select Dentro dele? Posso Mas eu estou fazendo um uso Que não Ele não foi feito pra isso Pode fazer Mas ele não foi feito pra isso Entendeu? Tá Legal Agora que eu tenho essa view Vamos brincar com ela Tá certo? Eu quero saber Quais eram as condições Que o paciente estava Na última vez Que ele apareceu na emergência Estão acompanhando aqui? Na verdade eu estou induzindo vocês A um certo raciocínio Então por exemplo Vocês vão ver que Na última vez que a galera teve Tem várias coisas Teve um cara que Levou um tiro Aqui tem várias coisas Eu estou vendo que esse gerador É bem É bem rico Tem até gente Que levou tiro Aparecendo aí Tá Então Agora eu quero saber o seguinte Isso está escrito errado Eu não sei por que Cargas d'água Eu achei que stroke Estava nessa categoria Mas stroke é outra coisa Tá gente Stroke tem mais a ver Com AVC Na verdade Mas eu botei stroke aqui Mas não tem nada a ver stroke Aqui é Cardiac arrest Ou miocardio infáctio Que não são a mesma coisa Tá Ah Vamos botar Hurt Condition Por exemplo Ok Então eu estou pegando Pacientes Que tiveram algum problema No coração No último encontro Tá certo? Aí você vai ver Agora Que eu estou pegando Uma galera específica Eu tenho 74 pacientes Que Da última vez Que apareceu Na emergência Tinham algum problema Tá certo? A gente já fez Essa conta aqui em cima Ué Aqui deu 73 Embaixo Deu 74 Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Porque ele tinha que ter dado Exatamente 73 Também Oi Pode ser só metade Mas aí você está Cruzando só Daí Do paciente Então aqui Aqui é a data máxima Porque eu estou pegando Do emergência Que já é a data máxima Tudo bem Mas aí você está pegando Só E indicar Por paciente É Mas aí O emergência Só tem um por paciente Ele já está Filtrado Um por paciente E no de cá Eu peguei um Por paciente Também Cadê? Eu peguei um Por paciente Também Eu vou descobrir O pior É que é só um Se fosse por mais de 100 Aí você já sabe Que foi um erro grande Mas quando é um Você Putz O que aconteceu? Bom Mas tudo bem É Bom Aí Na verdade Eu queria Você já deve ter visto o resto Você não poderia ter visto o resto Mas Enfim Isso já vai começar A induzir vocês A um certo pensamento Por exemplo Tudo Onde eu lê esse stroke Troquem por Hurt Condition Não tem stroke Na história Tá certo? É Então Pacientes Que tiveram Uma condição Um problema no coração No último encontro Certo? E morreram E morreram Até 30 dias depois Certo? Então Se você rodar Isso aqui Ele vai fazer Duas coisas Um deles Ele vai contar Quantos foram E no outro Ele vai mostrar A listagem Então ele está falando 29 Tá certo? Aí Você já começa Talvez a ver Ou limitações Ou coisa Simulador Porque Não Talvez não Talvez seja o mundo real Não sei De 74 É isso? De 74 29 Tiveram Um problema no coração Pode ser que seja Um fato real Né? Aí Bom Uma das coisas Que eu queria questionar Para vocês agora É o seguinte A gente está usando Um sistema Que sintetiza dados Certo? Num sistema Que sintetiza dados É tudo lindo Por exemplo Você A menos que o cara Bode O sintetizador Fazer isso De propriedilagem Né? Heart condition Ou heart attack Por exemplo Ou Myocardial infarction Vai estar escrito Sempre do mesmo jeito Né? Porque andando Sintetizado E Se o cara ainda Quiser simplificar Sintetizar dados Ele sempre vai escrever Sei lá Para a mesma palavra Tem vários sinônimos Mas ele vai sempre Escrever do mesmo jeito Certo? Porque é um sintetizador Fala Por que que tem o que? Ah sim É Eu reparei isso também Isso é algum bug É algum bug Ele tem um ataque Depois que morreu Esse é algum bug Do sintetizador Eu percebi isso também Eu fui lá Nas fontes ver E é isso mesmo Tem alguma coisa aí Que não está Bem calibrada Né? Não sei Não pode ser descartada Não pode ser descartada Essa situação Não pode ser descartada É O que? Falou na autópsia É uma boa ideia Pode ser que ele Considere um encontro O cara está morto Mas foi fazer uma autópsia Pode ser E aí ele Pode ser Eu não pensei nisso Depois eu tenho que checar Esse dado Mas pode ser Ou autópsia Ou qualquer outra coisa Que faça Os médicos concluírem Depois que o cara morreu Né? Como talvez Ele não tinha um jeito De fazer Esse registro diferente Ele registrou Como se fosse um encontro Tá certo? Mas eu reparei Esse bug também Tá Mas assim O meu sintetizador O mundo é lindo Certo? O mundo real Não é lindo Certo? As pessoas vão escrever De formas diferentes Modelos diferentes E aí Porque hoje Eu queria trazer pra vocês Exatamente um ponto Da visão do negócio O que você tem E o que você tem que fazer Aí a minha pergunta é Como é que você resolve Esse problema Das várias formas Porque assim A gente está começando A discutir aqui agora Ah, eu olhei ali Um certo Uma condição Um certo sintoma E eu estou querendo Eu estou meio que Induzindo vocês Ao raciocínio O que que esses caras Podem interferir No prognóstico Concorda comigo? Certo? Então, o que que vocês já estão Começando a pensar Se eu dissesse pra vocês Que eu quero que vocês Façam uma Predição de prognóstico Não, mas eu quero que vocês Predigam se o cara vai ter Vai morrer ou não vai morrer Certo? O que que isso que eu mostrei Até agora Traria de ideias pra vocês? Oi? O que 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 vai ser Entrada nesse modelo De classificação? Então, você acha que Por exemplo Se a gente vai De novo corpo Se a gente Tiver um infarto O que que eu considero? Ele vai morrer Sempre Não, mas o que que O infarto Poderia me trazer Como Como elemento Tá? Oi? Não, mas eu vou dizer o seguinte Se eu quero fazer Uma predição de morte Eu não preciso dizer Se o cara morreu ou não O meu cara O infarto Ele me diz o que? Aumenta a chance Certo? Eu vou aumentar a chance De um cara morrer Porque ele teve um infarto Tudo bem? Então, a gente tá começando A pensar assim Olha As condições Que o paciente Tá entrando A depender do que eu tiver Aumenta ou não A chance Desse cara morrer Tudo bem? Será que eu consigo Predizer Se ele vai morrer ou não? Agora Um problema Que a gente tem aí Complicado É o seguinte Tudo bem É lindo Vocês falaram Maravilhoso Aí você vai Num hospital Chega lá e diz assim Faça no peito Me dá aí Os prontuários De todo mundo Que eu vou começar A predizer Quem vai morrer Quem não vai Legal Qual é o primeiro problema Que você vai ter? O cara vai escrever Aí tem assim Minocárdia e fachos O cara esqueceu Em vez de Y Botou Y Né? É... Um escreve Minocárdia e fachos O outro escreve De um outro jeito O outro tem Dez sinônimos Desse negócio Eu vou mostrar que tem O cara pode escrever De várias formas Diferenças Tá certo? E aí? O teu sistema Vai pro Bela Léo? Fala Você vai tentar fazer um processamento automático Isso é o que muita gente Tenta fazer Tá certo? Mas eu posso Colocar alguma coisa No meu sistema Que me ajude A trabalhar com essa questão? Oi? Uma tabela Uma tabela De que? E eu classifico Pois é Esse é o problema Que os médicos estão resolver Tentando resolver Há muito tempo Por quê? Porque Classificar As coisas Está na raiz De qualquer sistema Quando a gente Você tem um Mecalgolítico De aprendizagem Máquina Se o teu negócio Você não sabe Dizer o que é aquilo Tá certo? Então Por exemplo É Faltou um C aí Tá? Existe Na área de saúde Existe uma Uma quantidade enorme De vocabulários Dicionários E etc Que É São usados E o SnowMed CT É um Que é muito usado Inclusive é usado Pelo próprio sistema Sintero Mas é usado Em muitos hospitais E etc E o que é o SnowMed CT? O SnowMed CT É uma tentativa De padronizar Como eu faço Registros De saúde Tá certo? Para promover Intercâmbio E para que eu possa Padronizar o vocabulário Tá certo? E Se vocês entrarem Na documentação Do SnowMed CT Vocês vão começar A ver o seguinte Primeiro O SnowMed CT Ele tem um elemento central Que ele chama De conceito Tá? Então o conceito É aquilo Que eu quero descrever Independente De como eu escrevo Aquilo Tá certo? Então por exemplo O infarto no miocárdio Ele é um conceito Que eu poderia escrever De várias maneiras Ele faz o conceito É um só Tá? E isso É um algoritmo Que vai tentar Classificar É fundamental Saber que Duas coisas Escritas diferentes São a mesma coisa Tá? Então O SnowMed CT Ele tem um chamado Identificador único Que está ligado Aquele conceito É um número Que a gente vai ver Daqui a pouco Tá certo? E A partir do conceito Você pode ter Sinônimos Você pode ter Uma hierarquia Né? De coisas mais Genéricas Coisas mais específicas Tá? Então você consegue Usando Um vocabulário Como esse Fazer uma Ter uma precisão Dos termos Que você vai usar Nas coisas Tá certo? Então aqui Ele está mostrando Um exemplo Olha só Esse número aqui É um conceito Tá certo? Que Tem várias Formas de escrever Você pode ter Miocardial infarction Você pode ter Infarction of hurt Cardiac infarction Heart attack Miocardial infarction MI Então tem várias Formas de escrever Tá certo? Inclusive Ele classifica O que ele chama O que ele prefere E o que é Aceitável Certo? Não é uma Uma boa forma De colocar Mas é aceitável E aí ele Classifica Toda essa galera Como sinônimos Tá certo? Oi? Então aí Isso já é uma Outra área Que eu não vou Tratar hoje Mas é o seguinte Existe toda A área de pensamento De linguagem natural Tá certo? Que você vai usar A aprendizagem de máquina Você pode usar O aprendizagem de máquina Não é um Mede-CT Porque ele é público Você consegue pegar O vocabulário Dele todo Tá certo? E aí você consegue Treinar uma máquina Para encontrar Qual é a coisa Mais próxima Daquilo que o cara Escreveu Tá certo? E classificar Sim Acho que sim É porque eu estou mais Acostumado com o outro Que eu vou mostrar Que tem a versão Em português Eu acho que InnoMed-CT Tem em português também Porque isso é InnoMed-International Tá? Não sei se a Emília Sabe se tem InnoMed-CT Em português Tem? Hã? InnoMed-CT Não sei Então É O InnoMed-CT Ter essa nomenclatura Padronizada Ela vai servir Para várias coisas Por exemplo Você pode Para Para Você fazer A parte de tratamento Para você fazer Monitoramento da população E para você fazer Pesquisa científica Tá? Depois eu posso Indicar para vocês Um vídeo Muito interessante Que eles fizeram Uma rede de sintomas De doenças E usaram O vocabulário comum Por exemplo Um outro vocabulário Que é muito usado Se chama Mesh Tá? O Mesh tem em português Tá? E a ideia É muito parecida Só que o InnoMed Ele depois tem Mais um monte de coisa Interligada Né? Então o Mesh Também tem isso E uma das grandes Coisas do Mesh É que o Mesh Ele é usado Por exemplo Pelo PubMed Então Você tem Artigos científicos Que são classificados Pela Pela Numeração Do Mesh Tá certo? Depois você tem Mapeamento Do InnoMed CT pro Mesh Vice-Vestia Etc Etc Tá? Então Você pode usar Mesh Por exemplo Pra fazer Buscas De artigos Certo? E muitas outras Coisas Isso é É muito importante Na área de saúde Tá? Por exemplo Tem um vídeo Que eu mostro Como é que os caras Fizeram mineração De artigos Científicos E apenas Olhando a classificação Do Mesh Eles relacionaram Sintomas Com doenças Baseado nos Artigos que são Publicados Sobre aquilo Tá certo? E esses caras Eles fazem Umas hierarquias Tá vendo? Pois no Mesh Também Eu vou mostrar Mais que a pouco Mas Essa hierarquia Ela vai ser Interessante Por quê? Porque muitas Vezes Usando a hierarquia Eu posso fazer Questões Do tipo Eu quero Todos os pacientes Que tiveram Qualquer problema Vascular Então por exemplo Vamos supor Que ao invés de dizer Meu cardinfático Eu dissesse assim Qualquer problema Vascular Aumenta A chance De morte Certo? Então Eu posso Usar esses Dicionários Para Pegar Todos os Conceitos Que estão Dentro daquela Categoria E fazer Meu filtro Certo? Então eu Tenho um potencial Maior De analisar Aqueles dados Tá Então vamos brincar Aqui agora Com o nosso sistema Vamos voltar Para ele Tem que ver Se a conexão Não caiu Porque a conexão Cai Eu devia ter avisado Isso para vocês Deixa eu ver Se não caiu ainda Então Olha só Quando você Vem aqui Agora você Vai ver A condição Com Um código Tá vendo? Então É a mesma Listagem Da emergência Só que agora Aparece um código Tá? Esse código É do Snowmed CT Certo? Tem um Sisteminha Eu vou disponibilizar Para vocês No slide Quem está com o slide Aberto Vai aparecer Para vocês Tá certo? Espera aí Deixa eu botar aqui Esse link Eu vou botar Esse nos slides Aqui Para quem está Acompanhando os slides No slide Do Snowmed CT Aqui Tá? Eu vou botar O link Aqui embaixo Entra Nesse link Aí E vocês Vão entrar Nesse classificador Aqui Tá certo? Então Se você Pegar Um código Que está aqui Por exemplo Esse aqui O ruim É que ele não Copia e cola Tá gente? Então vocês Vão ter que ter Uma habilidade única Copiou? Copiou? Você Copiou? Você Deu o que? Contra você? Espera aí Deixa eu ver Não No meu Não copiou não Ele não copia não No meu Não É chato esse negócio Mas eu não consegui Fazer ele copiar não Então eu vou abrir Duas abas aqui E vou botar O código Tá E aí Vamos lá Cadê? É esse aqui Eu vou pegar Um código aqui Por exemplo Esse aqui 128 613 002 Eu vou dar um search Aqui Ele vai me dizer Que achou Seiser disorder Aqui E aí o bacana É que ele vai mostrar O seguinte Pra mim Ele vai mostrar Não só a descrição Ele vai mostrar As hierarquias Tá vendo? É um clinical find É uma desordem No corpo Mais especificamente Na cabeça No cérebro Tá vendo? É Ele mostra Ancestrais Ele vai mostrar Sinônimos Se tiver Tá Então Você tem acesso Aqui Na verdade Isso a gente Tá olhando Pra uma pessoa Mas isso Dá pra fazer Automaticamente Com uma máquina Uma máquina Conseguiria Automaticamente Analisar isso Certo? Uma vez que Tudo Nesse sistema Tem código Eu consigo Então refazer Aquelas perguntas Que a gente fez Mas ao invés De escrever o texto Eu escrevo O código Snowmed Tá certo? Por exemplo Pacientes Que no último encontro Estavam com Hipertensão Então ao invés De usar O nome Hipertensão Eu estou usando O código Do Snowmed CT Certo? Então Ele vai Agora Fazer o mesmo Processo Só que ele Vai considerar O código Do Snowmed CT 202 Pacientes Tá? Aí A mesma questão Pacientes Com hipertensão Que morreram 30 dias Depois do último Encontro Tá? Tá? Bom Aí ele vai me dar O número aí E os pacientes Tá certo? Agora Eu quero trazer Pra vocês A seguinte questão É Bom Aqui Eu tenho Mostrando Só o seguinte A gente tem A descrição Tanto no encontro Quanto na condição Lembra que eu falei Que uma condição Tá associada A um ponto? Os dois Têm a descrição Só que O que eu quero Mostrar pra vocês É que a descrição Do encontro Tá mais ligada Ao evento E a descrição Da condição Tá mais ligada A que o cara Tinha Quando ele foi Pra esse evento Tá certo? Tá certo? Então eu Geralmente vou buscar O que eu quero Na condição Do condition Tá? E não no encounter Tá certo? Então Essa sentença Vai mostrar Vai mostrar Pares De encontros De condições Pra você ver As diferenças Das Das comparações Tá certo? E o último Ele mostra Uma lista De todas as condições Que você tem Eu não estou colocando O código Mas devia Podia colocar O código E a condição Caso vocês Querem dar uma olhada Quais são as condições Que são Suportadas Pelo IsonMed CT Todo mundo entendeu Até esse ponto? Temos dúvidas Em relação Ao que nós vamos Fazer até agora? Não? Então eu vou Fazer uma atividade Pra vocês fazerem Agora A partir disso Tá certo? Agora que não Temos dúvidas Tá? Bom Então a atividade Agora É o seguinte Dado todo Esse cenário Aqui Tá? Eu quero Que vocês Se organizem Em grupos A gente não definiu Ainda os tamanhos Dos grupos Né? Paula, Letícia Tamanho dos grupos A gente tem feito Máximo 3 Máximo 3 Então grupos Vindo máximo 3 Eu queria que vocês Fizessem grupos De máximo 3 Pra trabalhar Com a seguinte Questão Dados esses dados Que tem acesso Aqui agora Tá certo? Eu queria que vocês Propusessem Como vocês fariam Prognóstico de morte Certo? O que que tem que ter Nessa proposta De vocês? Eu quero saber Como vocês vão medir O tempo Certo? Porque é aquela história Então não é o meu guia Mas você quer fazer Prognóstico Pra quando? Tá certo? Vocês A partir dos dados Vocês tem aqui Nessa base Certo? Eu quero fazer Prognóstico Eu vou fazer Prognóstico Pra quando? Tá certo? Que elementos Eu vou levar Em consideração Prognóstico Certo? Em princípio Vocês podem olhar Esses dados Que estão aqui Que são os que Vocês vão ter Acesso mais fácil Mas se vocês quiserem Ser mais ousados Vocês podem ir lá No dicionário E achar outras coisas Que eu não inclui aqui Pra dizer Ah, eu também queria Considerar Tal aspecto Tá certo? Porque eu acho Que é importante Tudo bem? Porque depois disso Você vai continuar Um trabalho Que vocês vão usar Esses dados Pra fazer prognóstico Tá certo? Você vai aplicar No algoritmo Pra fazer prognóstico Só que hoje O que eu quero Que vocês definam é Quais são os dados Que vocês querem Levar em consideração Pra você fazer O prognóstico Se o cara vai morrer Ou se o cara não vai morrer Tá? Vem Não, pode ser Todos esses exercícios Que eu fiz com vocês É só pra vocês Se ambientarem Com os dados Tá certo? Mas vocês podem usar Qualquer dado Que esteja disponível Aí Entendeu? Essas três tabelas Que eu coloquei aqui São três tabelas Que eu achei Mais importantes E que eu achei Interessante A gente mexer com elas Pra vocês entenderem Como elas funcionam A lógica delas Etc, etc Mas vocês não precisam Nem se concentrar Nessas coisas Eu induzi vocês A um raciocínio Infelizmente, né? Mas eu gostaria Que vocês tentassem Pensar Em outras coisas Que não estão aqui Lembre-se, por exemplo Eu falei De um ponto Mas teve vários pontos Cara demais De um ponto Tá certo? Eu olhei uma condição Mas o cara pode ter Muitas condições Tá certo? Tem várias coisas Que eu não olhei Tá? Então Eu Esse exercício Esse exercício aqui Não é porque eu quero Que vocês digam Ah, então Vai ser o cara Que teve hipertensão Não sei o que Não Eu quero que vocês Tentem A partir desse primeiro E se eu mostrasse Pra vocês O modelo raso Vocês iam ter Uma certa dificuldade De lidar com o negócio Que vocês nunca tinham mexido Agora que a gente Brincou um pouco Com eles Você já tá entendendo Mais ou menos O que tem nesse modelo Então a ideia é Dado que vocês Têm esses dados Imagine que vocês são Um cara Que tá querendo propor Um método De fazer prognóstico Você quer É Dado que Você tem Uma certa pessoa Você quer fazer Um prognóstico De morte Tá certo? Então eu queria Que vocês tentassem Definir Pra que que vocês Iam usar isso É E que elementos Vocês iam usar Pra definir esse prognóstico Oi? Sim É isso Você Eu só peguei Três data sets Mas vocês podem Olhar Se vocês quiserem Nesse dicionário Ele mostra Todos os data sets Que são produzidos Pelo Sinter Que inclusive Naquele primeiro exemplo Eles aparecem lá Só que eles são Só pra dez pessoas Certo? Tá? Você pode Pegar um outro Cara desse E dizer Eu quero Considerar Uma outra Tabela Dessa Tal tabela Pra fazer isso Não tem problema Agora Vocês vão fazer No papel E vão entregar Aqui Na verdade A gente vai Debater Aqui na sala Depois Isso vai ser O primeiro passo Pro trabalho De vocês Tá? Legal? Mais alguma dúvida? Tchau